Armas, drones, materiais que podem ser usados na defesa do nosso país, estão sendo expostos em Brasília. A iniciativa é da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, com o apoio do Ministério da Defesa. São mais de 100 representantes nesta terceira edição. O Brasil não tem armas nucleares, nem promove guerras em sua política externa. Mas isso não impede que o país tenha uma indústria de defesa desenvolvida. Um pouco do setor pode ser visto na terceira edição da Mostra da Base Industrial da Defesa. No encontro, que tem duração de uma semana em Brasília, o que há de mais avançado na área é apresentado ao público. Um exemplo é este blindado terrestre para o lançamento de foguetes, além de protótipos da aeronáutica e motores da marinha. Aqui na Mostra, 100 expositores da indústria de defesa nacional apresentam seus produtos. A ideia é tanto mostrar ao público o atual estágio do Brasil no setor, quanto fazer negócios. Elas são muito importantes para que nós conheçamos aquilo que está sendo feito, o progresso que está sendo realizado. E como você vê, com grande presença de adidos estrangeiros, de missões estrangeiras, dessa mostra pode resultar em exportações efetivas que são importantes não só para a indústria de defesa, porque isso ajuda a viabilizar cada setor, mas até também para a própria balança de pagamentos no Brasil. Esta delegação da Tanzânia na África mostrou interesse pelas aeronaves da Embraer. O responsável pelas vendas internacionais da empresa avalia que feiras como essa são oportunidades únicas para vender os produtos, porque reúne no mesmo espaço fabricantes e compradores. A Embraer hoje está presente em aproximadamente 50 forças armadas com seus produtos em todo o mundo, em mais de 40 países. E a Embraer, de acordo com a avaliação do CIPRE, que é uma entidade sueca, a Embraer hoje é a 76ª empresa de defesa em todo o mundo. Os drones ou VANTES, que são aeronaves não tripuladas e controladas à distância, também podem ser utilizadas de forma civil em voos de teste. Os setores que mais usam esses equipamentos no Brasil, segundo este fabricante do Rio Grande do Sul, são as universidades e o agronegócio. Setores que tendem a crescer aqui no país, como já ocorreu em outros países. Só para você ter uma ideia, o mercado dos drones mundiais, 95% vão ser aqueles equipamentos abaixo de 25 quilos. E dos equipamentos abaixo de 25 quilos, 80% vão ser usados na agricultura. O resto é militar, é segurança, é engenharia. Então, o mercado de agricultura, ele realmente é o maior de todos.